Antes de começarmos, o nome está no canto superior direito da tela. A história começa quando alguém percebe que algo está estranho aqui, este artigo no jornal. Marquei Manete morreu instantaneamente durante um acidente de carruagem. A pessoa se pergunta se foi assassinato ou um acidente. Na segunda-feira, um conde morreu em um acidente, escorregando e caindo até a morte. Na terça-feira, um oficial morreu após cair do cavalo e na quarta-feira um navio de cruzeiro afundou e o líder dos comerciantes morreu. Na quinta-feira, uma jovem morreu envenenada durante um chá. Desde então, na sexta-feira, sábado e até nos domingos, houve tais acidentes levando à morte. A mulher pondera que esta já é a sétima morte esta semana, achando muito estranho. Ela pensa que esses não são seus feitos. Na época em que os monstros que não podiam coexistir com nenhuma outra raça viva ameaçavam o Império, na época em que todos estavam prontos para desistir devido à enorme diferença de força, alguém gritou pare. Era uma santa que podia se comunicar com os monstros e assim apareceu na época uma santa que salvou o Império e conheceu o amor de sua vida. Surgiu o presente do vilão que pairava sobre seu futuro como uma nuvem negra. A ex-santa FS Belisa Alex pensava que tudo o que ela tinha foi tirado pela santa, pensando que a santa tinha tomado seu lugar. O vilão começou a guardar rancor, presa em suas delírios ridículos, por despeito, ela assediava a nova santa através de vários métodos, mas toda vez a santa superava os perigos de maneira sábia. O vilão estava frustrado sabendo que não era assim que deveria ser. Ela pensava se apenas aquela santa pudesse desaparecer. O vilão pensava que se a santa pudesse desaparecer, então ela poderia se tornar a verdadeira santa, no entanto, seus últimos esforços foram em vão. A execução da vilã, esta BLH Alex, está sendo realizada e assim ela acabou sendo executada e a gentil e bela santa viveu feliz para sempre com seu amado em um mundo sem mal. A história é a flor que domou o monstro, a princípio ela nem percebeu que havia reencarnado neste livro, mas então ela se lembrou. Aos 24 anos de idade, ela era uma estudante universitária normal na Coreia do Sul. Ela foi atingida por um carro a caminho de casa e quando abriu os olhos novamente, um homem pergunta se é ela. A outra respondeu sim, ela é de fato ela. Acontece que ela encontrou consciência não em um hospital, mas em um berço. Um homem lhe disse que ela se parece muito com sua mãe e esperava que ela também pudesse ser como seu pai. Ela se perguntava quem são essas pessoas, pensando se era um sonho. O mordomo chamou sua graça, dizendo que nesta vida ele não achava que ela se pareceria com seu pai. Ele respondeu que é verdade, com um olhar preocupado, ele sempre se perguntou como seria o legado que ele deixaria para trás. Ela percebe que é muito realista para ser um sonho e se pergunta se foi reencarnada. Percebendo que nasceu em uma família muito rica, ela se pergunta e então o que acontece? Ela ouviu dizer que seus pais morreram logo após seu nascimento. Ela pensa que seus caminhos já estão cheios de espinhos. O homem pergunta ainda, não é esta a criança escolhida pelo oráculo? Ela fica chocada ao ouviu-os dizer que ela deveria nascer para salvar. Ela questiona a si mesma o que isso significa. Eles afirmam que o nome Kaus brilhará para sempre, a garota da família Kaus que salvará o império do perigo. Quando acordou neste mundo desconhecido, ela ficou confusa por um momento, mas descobriu que reencarnara no corpo de alguém especial que recebeu o oráculo. Assim, ela não teve escolha se não crescer como a santa, aquela destinada a salvar o império. Começando com treinamento em esgrima, o idioma do império, língua estrangeira, a linguagem dos nobres e todos os outros tipos de estudos. Ela se pergunta se não é um pouco demais. Ela pensa que, é claro, desde que reencarnou neste corpo, normalmente, nessa idade, deveria ser amada, desde que se saia bem. As empregadas pedem a ela para se concentrar, ela treme enquanto se concentra, sabendo que esta educação é imposta a ela por causa da pressão de seu avô. Ela ainda considera isso abuso, depois de viver assim por vários anos. De repente, ela teve aquele estranho senso de déjà vu. Ela pensa que o fluxo parece tão familiar. Ela pensa que parece como se já tivesse visto isso antes. Ela se pergunta se esta não é a mesma história de flor do monstro. Ela percebe que este é o mesmo caminho que o vilão no livro. Ela está ciente de que, em seis anos, se as coisas seguirem a história original do livro, ela certamente morrerá. Ela percebe que está é a sua data exata e só então percebe que está no livro. Ela parece surpresa ao se perguntar pelo que ela trabalhou tanto, então, apenas por causa do oráculo errado. Na verdade, o oráculo não estava completamente errado, mas a verdadeira santa não era ela, era filha de uma família colateral distante dos caos e a protagonista principal da história, era Estelle Lear. A empregada entra, informando que a carruagem está pronta, e ela pergunta quanto tempo tem. A empregada diz que ainda há tempo suficiente. Ela informa a empregada que devem esperar, pois ela sairá em breve. Quando as memórias de sua vida passada retornaram, ela se sentiu completamente perdida. Ela foi cercada assim desde jovem. Ela se pergunta se faria sentido que na verdade houvesse outra pessoa escolhida. Ela pensa que, apenas porque tem o favor de Deus, ainda não pode acreditar que perderá sua posição depois de trabalhar tão duro a vida toda. Ela está ciente de que, se não tivesse suas memórias passadas, teria enlouquecido. Em Flor do Monstro, Estelle não foi intimidada no início. Depois de ser chamada de mentirosa e vaidosa pelas pessoas ao seu redor, ela ficou desolada e começou a se tornar vilã. Mas ela está ciente de que foi naquele livro e não ela. Ela diz ao cocheiro para levá-la ao café onde sempre vai e pede algo antes que ele pergunte se ela quer o jornal, dizendo que já o preparou. Ela agradece e senta pensando que, se não estivesse em sua posição, ficaria grata. Ela menciona vamos enquanto decide que viverá sua vida ao máximo. Ela se pergunta quanto trabalhou apenas por isso. Ela sabe que mesmo os nobres discutem sobre tudo e mesmo que esses rumores sejam sobre ela, tentará torná-los o mais suaves possível e terá sucesso em viver livremente por conta própria. Ela fará boas ações e seguirá o caminho florido sem inveja no coração. Ela pensa que, agora que o trabalho árduo acabou, o caminho florido está brilhante. Isso é o que ela tinha pensado, mas, em vez disso, essas ainda morriam como de costume. De repente, ela percebeu que estavam morrendo todas as pessoas que zombavam de FSB. Ela se pergunta por que essas pessoas continuam morrendo quando nem mesmo ela as matou. Ela se pergunta onde errou. Ela pensa que seu sonho de uma vida confortável desabou num instante. Ela se pergunta quando tudo começou a dar errado. Ela decide refletir sobre isso e está ciente de que tentou ao máximo viver uma boa vida e as coisas estavam indo tão bem até que recentemente foi revelado que Steli era uma verdadeira santa. Um mês atrás, a flor do monstro finalmente começou a sério, com uma festa de caça organizada pela família imperial, onde nobres estariam presentes. Pessoas correram pedindo ajuda e Steli enfrentou o monstro feroz como planejado. Ela questionou se todos estavam bem e foi quando o verdadeiro personagem principal foi revelado. Ela disse a eles que todos pareciam assustados com o barulho repentino e afirmou que tudo ficaria bem, uma vez que tudo havia sido resolvido. As pessoas ficaram surpresas, já que o monstro que exigiria um exército inteiro de guardas para ser derrotado foi tão facilmente domado. Começaram a sussurrar, questionando se sua santa não era a princesa CX, mas Steli, e se Steli começar a agir como uma santa o tempo todo, mencionando que, agora que pensavam sobre isso, a princesa CX e Steli tinham a mesma idade e estavam certos de que sua santa era Steli, questionando o que aconteceria com a FSB agora que estavam vendo seus poderes. Questionando o que acontecerá com ela agora. Ela estava ciente de que isso ia acontecer, o fato de que tudo o que ela tinha suportado até agora como santa de um oráculo não significava nada, e isso a fazia se sentir bastante solitária. Ela sempre soube disso, o que provavelmente é por isso que FSB no romance tentou se defender, já que ela teria querido provar seu valor de qualquer maneira possível. No entanto, ela não ia estupidamente cair na armadilha deles. As pessoas sussurravam, questionando se ela pretendia se defender, mencionando que todos viram como ela estava tratando Steli, quem na terra ouviria uma santa falsa. FSB chamou Steli, avançando em direção a ela, mencionando que ela era tão incrível e que, graças a ela, todos conseguiram sair ilesos e vivos, mencionando que ela tinha um poder tão especial e que talvez realmente fosse a santa do oráculo, enquanto segurava a mão de Steli. As pessoas ficaram chocadas, pois pensavam que ela iria protestar ou algo assim, e não achavam que ela iria admitir tão rápido. Ela estava ciente de que estava muito mais barulhento do que pensava, ciente de que não havia nada de bom em ficar mais tempo ali e se envolver mais. Ela se desculpou enquanto se virava e ponderava que isso deveria ser o suficiente para acabar com tudo. Isso é o que ela tinha pensado e tudo estava bem até então, e ela estava prestes a desistir de seu título de santa e começar a viver uma vida tranquila, mas nunca pensou que as pessoas que tinham rancor dela acabariam morrendo. Ela pensa que vão acusá-la por suas mortes num piscar de olhos. Alguém questionou o que diabos aconteceu, e sua atenção se voltou para a frente, percebendo que se esqueceu de que estava com ele porque estava tão distraída com o jornal. Ele a chamou e informou que a ajudará de qualquer maneira possível, então, se ela tiver alguma preocupação, ela deve se sentir à vontade para avisá-lo. Ele é Thor Armand Salvatore, noivo de FSB e o vilão em Flor do Monstro. Ela ficou atordoada enquanto respondia que não havia nada assim, ela mencionou. Ela deve ter ficado muito imersa no jornal e se desculpou com ele. Ela pensou que ele era um homem tão gentil a ponto de ver ingenuamente o lado bom das pessoas. Ele disse a ela que não precisa se desculpar, pois ela sempre gostou de ler o jornal durante o chá deles. Ela pensa que ele, que é gentil e bondoso, não poderia suportar virar as costas para FBY, mesmo no romance. Ele disse a ela que estava tudo bem, então ela poderia se sentir à vontade. No final, ele fica ao lado dela, mas é aproveitado e acaba morrendo no romance. Ela descobre que Steli era a verdadeira santa e elabora um plano para matá-la. Ela se pergunta se Steli vai acender o fogo da Fundação Nacional deste ano. Ela está ciente de que não pode deixar que o que é dela seja tirado assim. Ela diz a Thor que não consegue suportar ver Steli na Torre do Farol no festival, no lugar dela. Ela pede a ele para garantir que ela fique quieta, pelo menos por enquanto. Ela pediu a ele para colocar este remédio na xícara de chá de Steli. Thor, que tinha um coração fraco por FBY, não conseguiu recusar, no entanto, apenas acreditando nas palavras de FBY e drogando Steli ia contra sua ética. Então, Thor decidiu experimentar por si mesmo. Surpreendentemente, ele acordou exatamente três dias depois, como THB disse. Ele pensou que sabia que ela não tinha más intenções. Thor acreditou em FBY e drogou o chá de Steli. E Steli, que havia bebido a droga que se transforma em veneno quando misturada com os ingredientes do chá, caiu em sono profundo. E THB foi eventualmente preso pelo assassinato de uma santa, mas ele ainda continuou ao lado de THB, sabendo que havia sido enganado. Quando ela estava lendo o livro, ela pensou quem faria coisas tão tolas. Ela está ciente de que agora que está conhecendo ele pessoalmente, ele não é tolo. Ele é gentil, inocente e até responsável. Além disso, ela lamenta pensar que ele era uma pessoa tola que acreditava em todo mundo. Ele a chama e menciona que é a primeira vez que ela reage assim enquanto lê um jornal. Ele pergunta se pode perguntar qual artigo a preocupou, porque ele acha difícil vê-la sofrer sozinha. Ela fica impressionada com sua gentileza enquanto pondera se ele é um anjo, então quem ela é? Ela menciona que realmente não é nada. Ela pensa como pode existir uma pessoa tão gentil e inocente neste mundo. Ela não pode acreditar que este homem é seu noivo. Ela mostra para ele e menciona que é por causa deste artigo. É o que afirma que Markey Manette faleceu devido a um acidente de carruagem. Ela menciona que, como ele pode perceber, foi bastante aleatório. Foi um acidente causado pelo soltar das rodas da carruagem, mas ela sabe que algo parece estranho. Thor diz a ela que diz que a carruagem foi feita para Markey Manette uma semana antes do incidente, então deveria ser impossível. Ela responde que é verdade, então há muitas teorias, já que muitas pessoas pensam que não foi um acidente. Sua expressão de repente fica fria enquanto pergunta se as pessoas acham que ela é a culpada. Ele menciona que devem pensar que ela é a culpada, já que todas as vítimas entraram em contato com ela recentemente. Ele pergunta se isso está correto e questiona que tipo de artigo sem sentido é esse. Ela diz a ele que, por fora, parece elaborado, mesmo que o fato de ter entrado em contato com ele seja verdade. Ela questiona se eles não foram os primeiros a atacar. Todos diziam que ela era filha do oráculo, mas acabou sendo uma golpista e agora está assistindo feliz à ópera com seu noivo sem se importar com nada neste mundo. Ela está ciente de que, em conclusão, a nobre dama que a insultou no salão em Markey Manette, que começou a briga, ambos morreram, mas ela sabe que isso realmente não a deixa feliz, já que foi acusada de assassinato sem nem levantar um dedo. Ela está ciente de que se sente melhor depois de falar sobre isso com Thor, depois que foi revelado que Estelle era realmente a santa, FSB foi verdadeiramente deixada de lado. Todos a cumprimentavam de vez em quando, mas só isso. Ela está ciente de que foi bastante solitário assim que Thor viu o artigo, ele acredita nas palavras desesperadas de ladrões, o que ela realmente agradece a ele. Ela diz a ele que está tudo bem, pois é inocente e a verdade logo será revelada, então ele não deve se preocupar com isso. Ele responde que está ciente disso, mas as palavras duras que ela recebe o aterrorizam. Ela olha fundo nos olhos dele, pensando que aqueles olhos estão mentindo. Ela o abraça e diz que está bem, então ele realmente não precisa se estressar com isso. Ele menciona que ela sempre diz isso, e isso o deixa mais assustado, pois está preocupado que não saberá quando ela não estiver bem. Ela responde que está ciente disso e agradece a ele por se preocupar com ela. Ela afirma que está realmente bem, e ele pergunta se ela está certa. Ela responde que é claro que está, já que planeja pegar o verdadeiro culpado por trás dessas mortes. Há outro motivo pelo qual ela deve pegar o criminoso, e isso se tornará um obstáculo para seu objetivo. Pessoas que ela não matou estão morrendo, e ela está sendo suspeita de matá-las. Há apenas uma coisa nesta realidade que está seguindo a história original, ela está ciente de que não há resposta aqui e pensa, vamos ser exilados. Ela não consegue acreditar que está pensando nisso sem nem tentar lutar. Pode parecer uma tentativa extrema, mas é a melhor solução que ela encontrou depois de experimentar essa realidade alguns dias atrás. Ela está na cama enquanto pensa que este livro é extremamente cruel com a vilã FSB, ao contrário de THB na história original, que cometeu todo tipo de ato maligno. Ela obedientemente entregou o título de santa para Estelle. Ela pensou que, pelo menos, as pessoas não a amaldiçoariam se fizesse isso e saísse sem dizer uma palavra, mas ela está ciente de que o resultado foi uma rejeição mais explícita e severa. Ao contrário de THB na história original, que era um pouco má, ela parecia descontraída e engraçada. Ela não interpretou o oráculo. Não é como se ela tivesse ameaçado matar todos se não a tratassem como uma santa. Ela questiona por que todos a culpam por tudo e a odeiam. Porque ela está sendo tratada assim, e ela está ciente de que a segunda coisa é que, se continuar sendo rotulada como assassina, seu plano de longo prazo estará condenado. Ela sabe que, olhando para a situação atual, em breve será expulsa da família. Eles pensarão que a sucessora, que se pensava ser uma santa, na verdade era falsa. Existem até rumores circulando. Ela está ciente de que a família CEX, que valoriza a honra, não a deixaria assim. Provavelmente vão tentar casá-la com Thor rapidamente para assumir o controle do castelo dos Six. Ela sabe que, se isso acontecer, ao contrário do original, sua vida pode ser salva. Ela pensa que é óbvio que ficará presa em casa pelo resto da vida. Além disso, ela pensa sobre Thor, se perguntando o que há de errado com ele. Ela está ciente de que, em primeiro lugar, o noivado foi um acordo dos anciãos dos duques de salvado. Ela não quer deixar nada para Thor lidar com coisas assim. Ela está ciente de que de alguma forma pode desdobrar facilmente as habilidades que acumulou. Ela se pergunta se há um lugar onde se pode ter uma vida tão livre novamente. Ela percebe que existe, e é o Reino da Magia, um pequeno país localizado entre três grandes poderes continentais, um reino que é mais como uma enorme cidade do que um reino. Apenas alguns que podem usar magia são aceitos como membros dessa nação, caso contrário, é famoso por ser notoriamente hostil. Embora ninguém acreditasse, acabou se tornando uma mentira. Ela foi capaz de usar suas habilidades como THB também, embora seja poder mágico e não divino. Ambos, poder sagrado e poder mágico, têm as mesmas raízes, pois ambos usam mana, dependendo da natureza da mana, ela pode se mover de acordo com a vontade do proprietário. A única diferença é que é usada de acordo com as técnicas mágicas. No entanto, há muito poucas pessoas que podem usá-la. As pessoas neste continente tinham quase nenhum conhecimento de magia ou poder divino por causa disso. THB no romance usou o poder mágico que ela descobriu acidentalmente porque ela é uma santa, ela acreditava completamente que era uma manifestação do poder divino, o que tornava ainda mais difícil acreditar que ela não era uma santa. Mas ela também ganhou algo com isso. No romance, FSB confunde seu talento e magia com poder divino. Ela estudou isso secretamente e sem parar. No final, embora no livro ela tenha usado erroneamente essa habilidade para atormentar Stelly, ela morreu sem nem mesmo conhecer suas verdadeiras habilidades. Ela pensa que nem mesmo sabe quais habilidades tem, mas está ciente de como é valioso. Portanto, ela tem aprimorado seu poder mágico de acordo com o conteúdo do livro, e se alguém tem esse tipo de habilidade, o tamanho o receberá de braços abertos. A pessoa que entra em size é cortada do mundo original. Disse que seu status e relacionamento se tornam impotentes em size. Ela pensa que, depois de ser rejeitada por todos no império, que melhores condições poderiam haver para ela, que está prestes a ser expulsa de sua família. Ela acha que é um plano muito legal, então ela chegou a uma solução que era perfeita para a sua situação. Mas ela nunca imaginou que seria injustamente negada a entrada em um país como este. Enquanto estava animada pensando no plano, havia uma coisa que ela tinha esquecido, a condição final para entrar em size. Todos os expatriados devem estar livres de quaisquer acusações criminais. Ela está ciente de que não pode arruinar seus planos, já que será acusada de um assassinato que nem cometeu. Ela sabe que definitivamente pegará aqueles bastardos com suas próprias mãos. Ele pergunta se ela vai capturar o criminoso mencionando que isso será uma tarefa muito perigosa. Ela o chama questionando se é isso que o preocupa. Ele responde que sim. Ela pensa que, afinal, ele é uma boa pessoa. Ela sorri, mencionando que ele não precisa se preocupar, pois também é muito boa com a espada. Ele diz que ainda assim ela pode se machucar, mesmo sendo boa nisso. Ele menciona que ela não precisa enfrentar isso sozinha e que há muitas pessoas que podem ajudá-la, mesmo estando ainda na mansão do duque. Ele menciona que não acha que estarão do lado dela, já que ela disse isso durante o último encontro deles. Ela se pergunta se disse isso porque ele costuma ouvir em silêncio, sem dizer uma palavra. Ela pensa que talvez tenha saído de um ouvido. Ela está ciente de que ele tem uma memória surpreendentemente boa. Ela se pergunta às vezes que desculpas ela deveria fazer. Ela se pergunta se não foi uma coincidência que ela morreu. Ela diz a ele que se morrerem uma vez, ela pode entender, mas se o morrer a cada dia, levanta suspeitas, então ela diz que não pode simplesmente encobrir este artigo e criticá-lo. Ela menciona que se não estivesse envolvida nisso, teria sido suspeito. Ele menciona que ela é muito gentil. Ela responde que na verdade não é, e espera que essa empresa de jornal vá à falência. Ela joga o jornal enquanto ele menciona que mesmo assim dizem que há muita influência nesse jornal. Ele diz que parece que sim. Ele deixa para lá, que ele cairá por si só. Thor menciona que dizem que não seria surpresa se ouvissem notícias de que estava arruinado alguns dias depois. Ela pergunta se é assim. Ela se pergunta se ele quer dizer que estavam em tal situação. Ela pensa que, na verdade, esse jornal, mesmo na versão original da Flor do Monstro, relatava severamente as más ações de FB. Havia uma descrição de que foi destruído devido às ações de FZY, mas na realidade estava endividado. Ela sabe que está envergonhada, mas estava frustrada por não poder fazer nada. Ela sabe que isso pode ser refrescante. Ele menciona que ela parece estar feliz com as notícias. Ela responde que sim, certamente é muito bom, e ainda melhor se experimentar em uma derrota humilhante. Ele sorri antes de dizer que será exatamente como ela deseja. Agora tudo o que tem a fazer é pegar o culpado. Thor diz que parece que ela realmente quer encontrar o culpado. Ela responde que quando ela já mentiu sobre tais coisas. Ela diz a ele que sabe que ele está preocupado, mas as acusações falsas devem ser resolvidas, afinal, ela ainda não eliminou o peixe grande, então ela pode ser morta em breve. Ela pensa que, na verdade, este é o maior problema de acordo com a ordem até agora. O próximo seria o filho do Conde Lunete, o jovem Mestre Lunete, ela revela depois que ele a testou, mas falhou devido ao seu complexo de inferioridade em relação a Thor, ele se tornou uma das pessoas que discutiam com ela sempre que se encontravam. O problema não é ele, mas seu pai, porque esses problemas começaram quando ele virou as costas para ela. Ele é o líder entre os guardas que lutam contra monstros na fronteira, sua influência é realmente enorme. A maior razão por trás da família causa abandonar Thor. Sua morte foi causada por ele. Ela pensa que se o jovem Mestre Lunete morrer em tal caso, o Conde Lunete se voltará contra ela antes que ela possa determinar a verdade. Ela diz a ele que, se isso acontecer, será confrontada e não pode permitir que isso aconteça. Thor pergunta se isso significa que essas pessoas não a fazem feliz. Ela sorri e diz, para ser honesta, que sim, ela se sente bastante aliviada por dentro. Ele pergunta então qual é o problema. Ela diz que o problema é que todos apontam o dedo para ela e todos pensam que ela é a assassina. Thor admite que isso realmente o confunde também. Claro, ele pensava que não tinha nada a ver com ela. Ela responde que acha que é porque alguém morre todos os dias. Ele sorri e diz, ah, todo dia, esse é o problema. Ela diz sim, uma morte todos os dias é muito suspeita, se fosse um acidente, não seria tão frequente, então não teria nada a ver com ela. Ele diz que se eles morressem por uma questão não relacionada a ela, tudo estaria bem. Não parece uma pergunta, mas uma afirmação. Ele pergunta se isso a deixaria tranquila. Ela se pergunta por que ele está de repente perguntando isso. Ele dá um gole em seu chá e responde que vai investigar. Ela pensa que não sabe ao certo a que ele está se referindo, mas supõe que está tudo bem, porque Thor parece feliz pela primeira vez em um tempo. Ele coloca a mão no peito e promete que vai ajudá-la a pegar o culpado. Ela pensa que agora entende o que ele quis dizer. Ele quer ajudá-la. As emoções pacíficas daquele dia desencadearam todos os problemas futuros. Naquele momento, FB não percebeu isso. Ela não suspeitou de Thor, em parte porque Thor era um homem bom e honesto, mas a maior razão era ela mesma. Thor sabia disso porque ela é extremamente indiferente às pessoas ao seu redor. Porque ela sempre estava cercada por muitas pessoas, ela estava cansada dos olhares das pessoas sempre sobre ela, então fechou os olhos e os ouvidos para eles. Thor sabe que ela não percebeu que FB sorria para Thor enquanto dizia que foi divertido hoje. Ele responde que está feliz por ela também ter se divertido. Ela agradece por ele sempre ser tão gentil com ela. Thor percebe sua expressão, a mesma de alguma forma solitária, triste. Ele se pergunta o que a faz tão triste a ponto de parecer assim, e por que é que toda vez que ela faz essa expressão, ele quer perguntar porque ela age como se estivesse partindo para sempre. Ele pensa que, se ela não quiser contar, ele não vai se incomodar em perguntar. Ele só recentemente percebeu isso. Seu rosto se transforma com fúria quando ele se pergunta como essas pessoas ousam tocar sua nobre noiva. Diante da ira de Thor, aqueles homens imploram por misericórdia, aceitando que estavam errados, mas ele apenas pensa que são barulhentos mesmo quando estão morrendo. Ele diz que é tão nojento vê-los implorando por misericórdia depois de tê-la vendido assim. Depois de matar o homem, ele se arrepende imediatamente, acreditando que deveria tê-lo matado de maneira mais dolorosa. O escolta de Thor está esperando por ele do lado de fora e pergunta se ele gostou de seu encontro. Ele responde dizendo que sempre pergunta o óbvio. Ele murmura que é verdade, mas ele tem prestado tanta atenção em sua noiva esses últimos dias. Ele acrescenta ainda que uma coisa deve ser feita, mas sempre há muitas coisas para lidar depois e pergunta se estão voltando para a residência agora. Thor responde que não, parece que isso não foi tratado tão habilmente como deveria, então ele ainda tem algo a fazer. Cuidar de lá não é algo que o deixa encantado porque ele já trabalhou até mais tarde hoje. Thor declara que tem que ir ver alguns devedores alguns dias depois. O jornal Harrington revelou os laços com o ministro das Relações Exteriores. FP pensa se isso é por causa da grande influência de Harrington e sussurra, nossa, ela está condenada. A empregada ouve mesmo assim e pergunta se ela está falando sobre o jornal Harrington. Ela também fica chocada. Ela pensa que, não importa o quanto ela queria que eles fossem envergonhados assim, ela não pensava que isso aconteceria em apenas alguns dias. A empregada se pergunta como um grande jornal poderia desmoronar da noite para o dia assim. Quem sabia que o chefe tinha tanta dívida por causa de jogos de azar? Porque se dizia que eles eram estáveis, todo mundo claramente foi enganado por eles. FSB concorda, mas ela diz que ouviu dizer que é realmente verdade. A empregada pergunta se ela sabia. Ela responde apenas um pouco e pensa que entendeu algo errado, enquanto a empregada pensa que entre os nobres há muitos segredos, e quando se trata de Harrington, ela diz que logo estará se encontrando com o duque Thor, não é algo que vale a pena falar sobre. Ela se encolhe e então diz que está tudo bem. Ela pensa que dizer que vai se encontrar com Thor era uma mentira, mas se ela não fizesse isso, não seria capaz de sair. Ela lembra da conversa anterior com seu avô, que havia lhe dito para evitar sair por um tempo, já que sabe que sua imagem pública não está boa no momento. Mas ela estava determinada a sair. Seu avô não permitiu que ela saísse, seu pai continuou e advertiu para não sair por enquanto, o que seria bom para ela também. Ela sabia, embora não fosse dito diretamente, que seu avô queria dizer que não era bom para ela, que era suspeita de assassinato e ainda saía frequentemente. Mas havia apenas uma exceção, seu avô permitiu que ela se encontrasse com seu noivo, mas nada mais. Então ela mentiu para o seu avô quando pediu permissão, dizendo que planejava jantar com Thor na próxima semana e se podia ir. Ele disse para ela fazer como quisesse, mas para levar uma empregada com ela. Ela sabia que era porque ele queria que ela fosse vigiada por alguém, mesmo assim, ela tinha que sair. Hoje é o dia em que o jovem mestre Lunete morrerá no leilão do Mercado Negro. Ela sussurra com determinação que deve impedir isso. Desde o momento em que ela conheceu Thor, que foi há cerca de duas semanas, ela começou a reunir informações para evitar o assassinato. Ela mostra a Thor o jornal e aponta para o anel, perguntando a ele se isso não é um anúncio um pouco estranho. Ele pergunta o que ela quer dizer. Ela explica que a imagem é de um anel, mas está escrito o desejo do gato nele, certo? Parece completamente não relacionado à publicidade, e a combinação nas letras é suspeita. Ele acredita que isso parece ser conteúdo criptografado. Ela pergunta se ele pode resolver isso. Ele responde que não é um cifra muito difícil e que só precisa escrever essas letras lado a lado e decifrar o anel amaldiçoado. Parecia ser o nome do produto, já que não pode ser anunciado sem graça. Parece ter sido criptografado. Ele adiciona que isso provavelmente é um anúncio do Mercado Negro. Ela pensa anel amaldiçoado, isso torna certo. Aqui, exatamente onde Lunete foi morto por FSB. No original, ela pensa ainda mais que Lunete foi morto por FSB em um leilão no Mercado Negro, e a morte de Lunete foi descrita em detalhes porque foi um evento importante que colocou FSB em apuros. Ela lembra que o dia do Mercado Negro foi quando o anel amaldiçoado de Mar se tornou um prêmio. Ela sabe que não vai matar Lunete, mas olhando para a situação até agora, o verdadeiro culpado definitivamente aparecerá nesta opção, já que isso, no romance original, provavelmente foi considerado o lugar mais convincente para matar Lunete. Ela acredita que Thor provavelmente pensou que ela nunca iria lá e decifrá-lo, e pede desculpas a ele em sua mente, pois ela sabe que já foi vendido. O leilão começa agora. Ela pensa que, afinal de contas, passou por tantos problemas colocando a empregada que deveria estar a vigiando para dormir com um comprimido para dormir, e é muito pacífico para que um assassinato tenha ocorrido. Marshall e o mestre guarda da guilda de informações notam a expressão estranha que ela está fazendo e perguntam por que ela está fazendo essa cara. FP responde que parece que nada aconteceu, afinal. Melin responde que geralmente isso é normal, e pelo que ele vê, parece que nada vai acontecer hoje. FP revela a nós que o homem a seguindo é o mestre da guilda de informações, como o líder. A protagonista de Monster Flower tem muitos aliados, entre eles o mais frequentemente aparecendo era nada menos que o disfarçado de café zodíaco. No original, não havia conexão entre zodíaco e Tid. A posição de um santo era cheia de muitos perigos, e ela também precisava de força. Ela se aproximou de Estelle antes de formar uma conexão profunda com zodíaco e eventualmente se tornar a verdadeira dona de zodíaco. Ela sabe, então, que agora eles são suas mãos e pés, não de Estelle. Ela pensa consigo mesma que é tolice não usar algo quando ela conhece tão bem o trabalho original. Ela então revela que Mazelan sabe o que ela está planejando, ele é um de seus poucos aliados. Graças a isso, ela conseguiu obter um convite para o mercado negro. Ele então diz, senhorita, parece que não está acontecendo muita coisa afinal de contas. Em vez de ficar de olho, ele sugere porque eles não vão comprar alguma coisa. Ele percebeu que ela também estava interessada no livro mágico anteriormente. Ela responde a ele que não há nada que possam fazer a respeito, é o mesmo que obter livros mágicos domesticamente, é impossível. Mas se ele também estiver distraído, então o que eles devem fazer? Seu trabalho original não é comprar coisas. Ele diz que, já que ela é quem está dizendo, ele seguirá seu exemplo, mas ele também não gosta disso. Ele se pergunta como alguém poderia cometer um assassinato no meio de um leilão lotado, especialmente o filho de um conde. Ela pondera sobre o que ele disse e sabe que faz sentido também. Normalmente, ela não tentaria matá-lo no meio de um leilão, no entanto, surpreendentemente, FB no original o faz. Ela tem uma bolsa de moedas na mão, tentando e zombando dele, perguntando o que torna tão desagradável para ele estar ali. Ele responde que vai vigiar diligentemente com todo o seu coração e alma, enquanto seus olhos estão fixos nas moedas. Depois de pegar o dinheiro, ele promete a ela ficar perto de Lunete. Ela pensa que Stai é a última item do dia, enquanto observa o anel amaldiçoado de mar alguém chama seu nome, e ela o reconhece pela voz e fica chocada, é Thor. Ele pergunta por que ela está aqui. Ela diz a ele, como disse antes, que está é sua primeira vez vindo ao mercado negro. Ele se pergunta por que ela está sussurrando. Ele pergunta se é mesmo, e então sussurra em seu ouvido que está feliz por poder passar sua primeira vez com ela. Ele revela a ela que também é sua primeira vez, então ele estava um pouco nervoso, e ver um rosto familiar o faz sentir-se relaxado. Ela pensa consigo mesma que Thor é um anjo, e literalmente o imagina com asas atrás de suas costas, e a imagem é deslumbrante para ela. Ela ainda se sente mal por ser pega por Thor, mas sabe que Thor definitivamente não faria mais perguntas. Além disso, sua prioridade e a coisa mais importante é a segurança de Thor. Ela pergunta a ele por que ele veio aqui, ela está preocupada, pois sabe que este é um lugar onde um assassinato pode ocorrer em breve, e Thor pode estar em perigo. Ele parece meio relutante em contar a ela o motivo, mas conta mesmo assim. Ele lembra a ela se ela não viu o anúncio do leilão da última vez. Ela responde que viu. Ele murmura que ela pareceu interessada no anel e que tem acontecido muitas coisas perturbadoras ultimamente. Ele queria dar a ela um presente que proporcionasse algum conforto. Ela percebe que Thor veio até ali só para dar a ela um presente especial. Ele pensa nela dessa forma, mas ela não pode dizer que o que realmente a interessa não é o anel, ainda assim agradece a ele por se importar. Então, ela faz outra pergunta sobre como ele a encontrou, mesmo sem seu rosto estar visível. Ele diz que ouviu sua voz. Ela fica surpresa que ele a encontrou apenas pela voz. Ela pensa que mesmo que sua voz tenha ficado mais alta durante a competição pelo livro mágico, ele a reconheceu apenas com isso. Ela o elogia por ter um grande senso, mas ele acredita que pode encontrá-la não importa onde esteja. Ela provoca dizendo que não há como, mas acha que essa é uma fraqueza de Thor. Ela questiona se ele será capaz de encontrá-la mesmo que ela não diga nada. A musimente aparece em seus olhos quando ele responde que sim, porque a sensação quando ele a toca é especial. Ela pensa que enquanto estava momentaneamente transida por sua voz sussurrante, deveria dizer a ele para não sussurrar mesmo que o leilão ainda esteja em andamento. De repente, ela percebe porque veio aqui e que estava tão atordoada depois de encontrar Thor que não conseguia prestar atenção e se pergunta onde está Lung e se ele está bem. Ela sabe que o culpado se moverá agora, já que a casa de leilões está barulhenta e seria melhor evitar os olhares das pessoas. Se tudo correr conforme o planejado, ela ficará até que a situação termine, mas se as coisas continuarem assim, Thor pode se envolver nisso. Thor levanta a mão esperando que ela a segure enquanto diz que foram informados para pegar seus itens lá. Ela pergunta se devem ir juntos e pensa que ele é uma pessoa gentil que veio até aqui só por ela, mesmo estando em um casamento arranjado, então ela nunca o deixará se machucar. Ela segura a mão dele enquanto uma voz determinada sussurra em sua mente, nunca. Ela não quer que Thor corra perigo, mas não ficará parada assim. Ela avista Mulan disfarçado por perto e o ordena a ir e evitar o assassinato. Divertido, ele responde conforme instruído e planeja um ataque surpresa que parece emocionante. Ele pergunta novamente apenas para ter certeza se ela está instruindo-o a prevenir o assassinato e diz que ela lhe disse para deixar tais assuntos de lado. Lidar com tais questões é sua especialidade. Ela pensa que se deixar isso para Mulan, não deverá haver problemas. Ela olha para Thor e pensa que ele veio a este lugar por causa dela e quer ajudá-lo a escapar o mais rápido possível. Mais tarde, ela pensa que não fez muito, mas está exausta. Talvez devesse ter ido direto para casa. Ela originalmente planejava voltar direto para casa, mas então Thor a convidou para jantar, pois achava um pouco decepcionante se encontrarem brevemente e se separarem. Ela revela que, no final, também se deliciaram com sobremesa. Então ela decide ir se lavar em breve, mas quando está passando, ouve algumas pessoas conversando. Que tudo isso é para o Caliste e atualmente a senhora é a existência que diminui o favor do Caliste meramente por sua presença. Ela se pergunta por que está tão barulhento, mas parece que os outros insetos chegaram. Ela carrega o peso de ser chamada de donzela sagrada por eles desde jovem, não teve escolha se não se envolver em estudos mortais e enfrentar inúmeras tentativas de assassinato. Eles podem não ser as pessoas mais gentis com ela, mas era diferente para a Estelle original, eles mediaram para que Estelle fosse a seita no Caliste sempre que ela estivesse em apuros. Eles aprenderam voluntariamente o poder da família. Um dos homens diz para dar a espada sagrada de Kshus para Estelle e restaurar a honra. FB pensa que eles querem abraçar o fardo a qualquer momento, mas agora que ela se tornou inútil, estão tentando afastá-la. Ela está determinada a não mais ouvi-los. Quando a porta se abre, eles descobrem que ela está aqui e a interrompem. Seu avô diz que parece que sua neta está de volta e que eles levantam a voz sem saber a hora ou lugar. Mesmo que o responsabilizem, ele não terá nada a dizer e os ordena abruptamente que saiam de sua mansão imediatamente e os adverte que, caso contrário, ele desenterrará suas sepulturas debaixo de seus pés. O homem careca parece cansado, mas ainda consegue dizer que, embora seja tarde neste momento, ele se retirará, mas garantirá obter uma resposta definitiva na próxima vez. Físico pensa que espera que seja algo que vale a pena sem hesitação. O avô então pergunta a ela quando ela chegou. Ela voltou para dizer a ele que está de volta. Ele diz que está tarde e pergunta onde ela esteve. Ela diz que foi cumprir uma promessa com Thor, já que ele desejava privacidade, ela enviou sua carruagem de volta primeiro. Ela acrescenta ainda que, devido à quebra repentina de seu bracelete, pareceu ter interrompido a conversa deles. Ele diz que mesmo assim estava considerando fazê-lo sair em breve, então funcionou bem. Mais importante ainda, ela ouviu eles, pergunta a discussão que aconteceu aqui. Ela se pergunta por que ele está lhe perguntando isso de repente e o assegura que ele não precisa se preocupar com ela. Ele esclarece que não é sobre cuidar dela. Ela parece decepcionada e diz que foi longe demais, não foi? Ela diz que é uma pessoa que valoriza a honra da família mais do que os laços de sangue e que ele está bem ciente de suas qualidades. Ele a corta abruptamente dizendo que já é o bastante e diz para ela entrar e descansar. Mais tarde, ela pensa por que alguém assim hesitou em aprovar o noivado de Steli.